Meu nome é Carola Inscravento Barroso e junto com Thaís Penaforte e Marcos Vinícius Ribeiro de Araújo, por financiamento de Bolsa Pipique, foi construída essa pesquisa que tem como título Análise das políticas de saúde voltadas para remanescentes de quilômetros em um município da Rua Cabo Baiano, o caso da Comunidade de Convenção de Salinas. Então, o Decreto nº 4.887 de 2003, ele vai definir comunidades quilombolas como grupos com trajetórias históricas próprias, relações territoriais específicas e pré-assunção da racialidade negra. Então, essas comunidades necessitam de ações de saúde específicas, as quais já constam no Estatuto da Guardade Racial da Bahia, em torno da região de 2014, e no Estatuto da Guardade Racial de 2010, A Pesquisa Lá teve como objetivo analisar a política de saúde em relação às ações de saúde que foram voltadas para a população negra e quilombola do município de Salinas da Margareta, que é onde se situa a comunidade quilombola e pós-querda de Constanção Salinas, bem como caracterizar o perfil de mortalidade da população negra do município. Na metodologia, a gente coletou dados secundários que tinham como objetivo caracterizar o perfil da população negra do município nos anos de 2018 a 2020. Nessa categoria, foram coletados dados de nova mortalidade por raça e cor no DotaSUS, dados sociodemográficos no IBGE e dados da Associação de Pescadores e Pescadoras Racionais e quilombolas de Constanção de Salinas. Também foram coletados dados secundários com vista a notificar dotações instrumentárias e ações de saúde planejadas para a comunidade quilombola e pesquisa de Constanção de Salinas nos anos de 2018 a 2022. Nessa categoria, foram analisados o plano plurianual, a lei de direitos orçamentárias e leis orçamentárias anuais e o plano municipal de saúde. Também foram analisados dados secundários com vista a caracterizar a situação da comunidade em relação ao reconhecimento e à regulamentação e esses dados foram coletados na Fundação Palmares e no INCRA. Então, como resultado, é importante a gente saber que o município possui 15 mil habitantes segundo o IBGE no início de 2010 e a comunidade lá possui cerca de 2.080 quilombolas e ela foi certificada pela Fundação Palmares em 2017. Então, somente foi possível obter dados de nova mortalidade por raça e cor no DotaSUS no município de Salinas Margarida nos anos de 2018, 2019 e 2020, com destaque da taxa de mortalidade hospitalar e taxa de mortalidade. Nesse gráfico, a gente consegue visualizar a taxa de mortalidade do infarto agudo do miocardio no quesito RACCOR. A gente observa, Nelly, que na população preta e parda, ela tem o maior percentual dessa taxa e na população branca não é registrada nenhum percentual. Na taxa de mortalidade do infarto agudo do miocardio no quesito RACCOR, acontece a mesma coisa nos anos de 2018, 2019 e 2020, a maior taxa de percentual é da população preta e parda, na população branca não existe nenhuma taxa. Então, como resultado, a gente não conseguiu identificar na PPA, nem na LDO e nem na LOA, propostas de dotações fundamentais nem para a saúde, nem para outras áreas que tivessem relação com a população negra ou quilombola, também não consta no ponto municipal de saúde no período, assuntos específicos para essa comunidade. E também a vivência no cotidiano da comunidade, ela tem a peça sazonal como principal fonte de renda. Então, isso aponta que grande parte da população, ela tende a desenvolver relações por isso fosse repetitivo. E mesmo assim, o município não tem casos notificados e nem sinta no seu plano municipal de saúde. Sendo concluído que as legislações vigentes, elas não vêm sendo cumpridas, sendo a comunidade invisibilizada dos instrumentos normativos. De toda essa forma, as comunidades, elas precisam ter conhecimento de todo o direito que as são negadas, com vista a favorecer a participação em conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, como um dos espaços que façam valer ações específicas e políticas de saúde para quilombolas, que respeitam a sua historicidade, a sua cultura e a sua religiosidade. Um agradecimento à Proreitoria de Pesquisa e Proceduação e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia.